E nós vamos provar que o Bola nas costas não é um blog flamenguista, não é? As pessoas falam isso toda vez, cara, no comentário, eu não sei por que, cara. Eu também não sei, mas hoje eu tô sentindo que nós vamos na alma a futricada do Flamengo. Uuuuh, pra Flamengo. Aí, o que que é isso aí? A bola transparente? Vinheta velha, né? Vazio, hein? Estádiozinho vazio, narração, narrador, comentários, comentarista. É nóis. Eu e você, você e eu, juntinhos nessa transmissão esportiva. Após no meio do meu bordão, cara. Por isso que eu tenho uma moça lá no Twitter, que perguntou o nosso nome, cara. Ah, narrador e comentarista, olha a torcida do Cigarinho, do Capeta, do Reggae. Marro, João! E Bruno Mezenga. Maldanado, maldanado. Toró caiu no Rio, se diz aí. E o Vasco vem com o Léo Gago e o Elton Gaúcho. Felipe, Felipe. Ih, rapaz. Opa, quem é isso aí, hein? Rapaz, que que é isso? Esse juiz, rapaz, eu vou te falar, esse juiz me lembra alguém que eu não tô lembrando o que é, mas quando eu lembrar eu vou te falar. Porra, você não lembra quem é o juiz? Esse juiz aí, deixa eu pensar quem é esse cara. Ah, Toró! Você, Toró, você é o responsável pela desgraça que aconteceu no Rio de Janeiro, é por isso que eu sou anti-flamengo, eu sou anti-flamenguista, eu sou qualquer coisa que não seja Flamengo começa. Vamos fazer aquela parte que eu narro rápido. Lá vem o Vasco com a sua camisa da Cruz, tem plática. Vem agora a bola no meio, eles dominam, eles contratacam. Lá vem só da Vascão até agora, a pressão é total. Até na edição. A edição. Amarela, eles juiz, não tem pena não. Juuuuuuu! Opa, William! Salsa! Salsa! Esse Williams aí é o beijador, né? É, o beijoqueiro. Hummm! Chapa! Que catiribapo! Ó, meu irmão! Olha! Uaaa! Xaolin! Xaolin! Suílio é Xaolin! Isso é poça de Xaolin! Opa! Poça! Poça! É que não pode falar palavrão! Ah, que cacete, rapaz! Cacete pode, é? Cacete não palavrão! Cacete não palavrão! Cacete de Xaolin! Ah, ela vem! Eu tô ruim na garganta, rapaz! É, rapaz! Mas o que você anda apontando na garganta, hein? Eu não sei! Ela vem agora o Flamengo! Opa, tá entendido! Nossa, vai lá goleirão! Pô! Puta! Não! Ai, meu Deus! Rapaz! Já batiu com a caneta na mesa, cê viu? Pô, brincadeira! Pô, brincadeira! Fica fazendo gesto obsceno! Absurdo isso! Tá abraçando ali! Ó o Juan! João! Pô, brincadeira! Esse desgraçado desses Flamenguistas! Que que a gente pode fazer, cara? Que que a gente pode fazer? Olha lá! Totalmente impedido, cara! Pô, o cara tá ali super à frente da linha! Que absurdo, gente! Eles tão sempre garfando! E aí, comentários do comentarista! A bola entrou chorando! Olha que camisinha! Cê falou templática, cara! É a Cruz templática! Temprática! 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 Temprática de... Olha aí, ó! Pênalti não marcado aí, ó! Absurdo! Isso é o Y! Não faz a cara não, meu filho! Capricha, cabeludo! Vamos, é nóis! Ih! Puta! Pô, brincadeira! Capricha mais não, meu filho! Vai bater de qualquer jeito! Que porcaria de... Olha, rapaz! Vai ser ruim assim, não? Mas só dá nóis! É só Vascão! A camisa da cruz! Pô, esse Bruno, rapaz! Vou te falar! O Bruno é o seguinte! Qualquer lance de ataque perigoso ele sente! Parece o Rogério Senna! Tá precisando do grupo geriatra! Olha o cabelo do Bruno! Que coisa estranha! Parece o que queimou o meu hoje no fundo da panela! Tu viu? Que horror! Olha! Predador! Carlos Alberto vai entrar pra decidir! Lá vem eles! Lá vem o Flamengo! O time nojento! Pô, 1 a 0 os caras! É até esse time, cara! Eu odeio Flamengo, cara! Pô, meu garoto falou hoje! É Vasco! Papai! É Vasco, meu filho! É Vasco! É Vascão! É a camisa! Da cruz! Da cruz! Da cruz dos Cavaleiros templônicos! Vai lá o Andrade! Boa dublagem! É a dublagem! A minha agora é nóis! É o Vascão! Tô sentindo que é o Golden Party! É isso aí! É nóis! É só caprichar que é nóis! É o time da virada! É o time do amor! É o time do love! Vascão! Capricha, meu filho! Capricha! Sobe! Vai, meu filho! É nosso, pô! É nosso! É nosso! É nosso! É o time do Vascão! 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 Não tem pra ninguém! Quando o Vascão vence, ninguém ganha! Não entendi direito não, mas tudo bem! Mas é isso aí, pô! Olha que cabeçada certeira no canto! Foi do... É... É esse mesmo! Marchinelo! 44! Marchinelo! Marchinelo o nome do cara! O que é aquilo ali atrás, filho? Rapaz! Espíritos! Ô, técnica! Ô, técnica! Que que é isso? Ih, meu Deus! Meu Deus do céu! Cadê meu alho? Que locura, hein? Porra! Só uma cruz templônica! Só uma cruz templônica pra afastar esses espíritos! Possessão demoníaca! O que o Andrade tá falando, hein? Impossível! Ele tá falando a língua dos espíritos! Tá bom! Termina o primeiro tempo! E é! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Agora... 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 O... É o nosso presid... É o presid... É o nosso presidente! O que ele tá fazendo ali? Que é isso? Que que é isso? Faz isso não, presidente! Pega a mão, pô! Ui, ui! De bruço! Pô, que pandeiro, hein, meu amigo? Tira isso daí! Faz favor que vai pegar a mão, cara! Rapaz! Rapaz! Agora o tamanho do pandeiro do... Pô, explosivo esse geralmente, hein! Ui! Ui! Ih, rapaz! Que tatuador! Agora é que eu fiquei preocupado! Eu vi um cara de branco! Pô, o Roberto... Ah, rapaz! É! É! É o Gessé! É o Gessé! O cara do Gessé! Lembra dessa música? Como é que é? Como é que é? Essa minha... Canta pra cima! Que maravilha! Como é que é? Solidão! É, cara, é estranho esse comentarista! Meu garoto já falou... É, não é não, meu filho! Ele trabalha com o papai, não arruma confusão com o papai! Que isso? Que isso? Já vem os urubaldos! Só dá nóis, é Vascão! Vai lá, vai lá, Vascão! Vai lá que é nóis! Opa! Não foi nada! Opa! 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 É brincadeira! Não consegui nem falar nada! É melhor não falar nada, né? Olha só dá nóis! Só dá nóis! Olha só dá um quadro! Olha! Olha! Pedindo pro Gessé ali alguma coisa! O Gessé canta! Vai, Vascão! É nóis! Vai, vai, vai! Porra! Tô fazendo coisa estranha aí nesse lance, hein? É? Ô técnica, volta lá o replay lá do outro ângulo! Não, ele não... Olha o Gessé, o Gessé rindo! Que houve aí, hein? Cadê? Acho que foi a mão... Ah, olha lá! Opa! Olha a mão ali, ó! Não, vamos ser justos, né? A gente é Vascão, mas pô! Temos que falar que realmente o atacante do Vasco ali cabeceou a mão do zagueiro do Flamengo foi um lance de falta de ataque! É verdade! Infelizmente, falta de ataque, né? Mas tudo bem, não é nada não! A gente vai conseguir ainda! Olha lá como ele agride a mão do jogador do Flamengo com a cabeça! Isso é um absurdo! Quase mordeu! Sorte que ele não expulsou! Sorte nossa! Sorte, sorte! Vamos lá, Vascão! O juiz tá... O juiz é nosso! É isso aí! Olha aí! Isso é porco pra você! Você é responsável pela tragédia do Rio de Janeiro! É você! Tá caindo aqui no Rio, rapaz! Olha lá! Opa! Que agressão! Cabeçada agressiva na mão da... Nossa! Mas isso é um absurdo, rapaz! Ainda bem que o juiz não deu! É nóis! É Vascão! Não deixa não, meu filho! Pô, esse Léo Moura não gosta desse cara! Você não faz nada, cara! Lá vem! Foi nada! Opa! Que que é? Ah, não! Que que é isso? O cara não fez nada! É o cara rindo! Olha aí! Aquele que volta lá! Que isso, cara! Rapaz! E o cara rindo! Ah, que safado! Diz aí! Que que é isso? Diz aí, qual é o time desse cara que tá rindo, rapaz! Tá rindo aí, depois... Rapaz! Olha só! O Léo Moura! Porra! Assim jogou, né, meu amigo! Olha! Que que é isso? Parece um anúncio de piscina, não, mergulho! Tcham! Tcham! Ah, meu Deus! Agora o que foi engraçado foi o Falcon rindo ali, porra! Brincadeiro! Foi desgraçado! Deixa eu falar, cara! Porra! Os dois do Wagner Love, desgraçado de uma figa! Que safado, cara! Brincadeira! Cadê meu rifle, hein? Olha como o cara veio, ó! Parece uma pipa, porra! Vai, meu filho! Faz alguma coisa aí! Puta! Cai também, meu filho! Cai também nessa área aí, ó! Cotinha! Quem? Cotinha! Felipe Cotinha! Ele tá perdendo, cara! Tá dois a uns, cara! Porra! É muito azar! Não aguento mais, cara! Toda vez é pênalti roubado, é pênalti no marcado! Porra! Brincadeira! Ah, meu Deus! Não deixa não, porra! Desarma ele! Desarma ele! Desarmou! Desarmado o Wagner Love! Cadê? Chama no detalhe aí o desarmamento do Wagner Love! Vamos ver! Desarmamento! Desarmou o Wagner Love! Desarmou o Wagner Love! Desarmou! 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 Mandou ele pra lá! Mandou ele pra desarmamento! Jo, o GSL falou pro Wagner Love! Perdeu! Tá vendo? Pô, brincadeira! 49 do segundo tempo! Vai acabar! Vai dizer que esse cara vai acabar esse jogo! Acabou, acabou! Puta, rapaz! Que desgraça! Perdemos de novo! Vou te falar, cara! Peraí, pode te falar uma parada! Fala aí! Pô, pelo menos a gente não vai correr o risco de serviço no estadual! Pô, graças a Deus! Ah, melhor assim, meu amigo! Muito melhor! Acabou! Vai ser o Flamengo que só ganha a roupa! Ih, rapa! O cara ali! O pombo ferro na cabeça! Vamos ver um jambi! Pô, não aguento mais! A gente passa constrangimento! É o passeio da semana que tem que ver! Não para de reclamar, hein! Dentro de um juiz! Tem que falar! Filho! O juiz nunca é punido! É isso mesmo! É isso mesmo, filho! Mete a boca no trombone mesmo! Isso! Isso! Fala o que você acha! Uma brincadeira! Dois anos! Não dá nunca, né? Esses caras são sinistros! De conseguimentos são sinistros! Obrigado.